E aumenta o número de interdições pelas rodovias de todo o país. Cada vez mais pontos de interdição são formados e somente na rodovia MG 050, que liga São Sebastião do Paraíso, a região metropolitana de Belo Horizonte, sete pontos de interdição já foram confirmados. Confira. Desde as 10h30 da noite de ontem, um grupo de manifestantes interditou parcialmente a MG 050 na altura do quilômetro 404, no perímetro urbano de São Sebastião do Paraíso, ao lado das obras de interseção da pista com a BR-491. Uma barreira com pneu chegou a ser montada, mas a pista foi liberada. O trânsito está sendo direcionado para o acostamento. Caminhões de carga estão sendo impedidos de continuar o trajeto. Há outros pontos de interdição na MG 050, como por exemplo entre passos e furnas. Segundo informações levantadas pela nossa equipe, o movimento seria em repúdio à eleição de Lula, sacramentada no último domingo, após o petista derrotar o atual presidente, Jair Bolsonaro, com pouco mais de 50% dos votos válidos. Nossa equipe entrou em contato com a concessionária Nascentes das Gerais, que nos informou a situação de alguns pontos da MG 050 no final da tarde desta terça-feira. Conforme nota enviada pela concessionária, por volta de uma e meia da tarde, o quilômetro 58 da MG 050 estava com retenção devido à paralisação da BR-262 em ambos os sentidos. O quilômetro 82 estaria interditado com liberação de veículos leves a cada 15 minutos. Já no quilômetro 132, a pista estaria interditada no oeste com liberação de veículos leves a cada 15 minutos e a pista no lado leste estaria liberada. Já no quilômetro 202, havia interdição em ambos os sentidos com passagem de veículos de passeio. No quilômetro 264 da MG 050, havia interdição em ambos os sentidos também com passagem de veículos de passeio. Já no quilômetro 325, havia interdição em ambos os sentidos e nenhum veículo estaria passando. Finalizando a atualização enviada pela Nascentes das Gerais, no quilômetro 402 da MG 050, havia interdição com passagem de veículos de passeio. E aí os motoristas estão correndo aos postos de combustíveis para abastecer os carros, pessoas abastecendo as casas nos supermercados com medo de desabastecimento geral. É uma situação inusitada, que daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer a fala do presidente Jair Bolsonaro. Tem jeito de a gente já colocar a fala, Diego, do presidente Bolsonaro, por favor? Que depois de 42 horas, ele se manifestou e todo mundo esperava que ele fosse repreender os manifestantes, dizendo que essas manifestações não eram legítimas, mas o tom do discurso do presidente Bolsonaro foi um tom ainda de campanha, falando para os seus apoiadores. E a gente vai ver, então, agora como foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Então, esse aí foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo esperando que ele pudesse repreender os movimentos, pedir a liberação das pistas e, na verdade, ele dizendo que os movimentos são bem-vindos, mas que não devem usar de violência e privar a liberdade das pessoas. Então, vamos aguardar. O Supremo Tribunal Federal já mandou liberar as pistas com o acionamento das forças policiais para que as pistas em todo o Brasil possam ser liberadas. Alguns estados estão tendo uma ação policial mais forte, como no estado de São Paulo, para a liberação das pistas. Em Minas Gerais, como nós trouxemos na rodovia MG050, são pelo menos sete pontos de interdição. Em um deles, não passa nem veículo de passeio, como ficou aqui demonstrado na relação enviada pela empresa Nascentes da Gerais, que administra a rodovia MG050. Então, vamos acompanhar para ver como vai ser o desdobramento, nas próximas horas, desses bloqueios que estão acontecendo por rodovias de todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.